E aí, manos, beleza, velho? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC 2. Patife Hill, o filho da lenda. Sim, ele mesmo. Estamos agora indo treinar, porque hoje, amigos, hoje é a nossa luta pelo cinturão. A gente vai treinar e vai treinar sério no chão, a gente vai se preparar pra essa luta, porque vai ser a minha luta mais difícil da carreira, sem sombra de dúvida, é a luta pelo cinturão. A gente vai fazer aqui, defesa contra... Eu preciso de mais habilidades pra sair, velho. Eu queria investir em mais posições pra eu conseguir sair, eu quero ver se eu consigo, em luta de chão, encaixar a levantada por mais ângulos. Eu preciso muito não deixar essa luta ir pro chão. Eu acho que, por cima, a minha superioridade vai ser gritante, mas no chão vai ser foda. Vai ser bem foda. A gente vai entrar aqui em ações. Eu tô bem preocupado. Levantadas aqui, ó. Levantadas de brasileiro de jiu-jitsu. Beleza, eu gastei o máximo de pontos pra eu conseguir pra fazer levantadas. Tem vários tipos. Beleza, a gente tá nível 3. Eu acho que já dá uma melhoradinha. Agora é a hora de treinar. A gente precisa fazer o treino de chão. Eu preciso treinar chão, velho. Eu tô preocupado, mano. Tô muito preocupado, galera, na luta do cinturão, mano. Vamos treinar exercício de chão por baixo. Nível médio, eu acho que tá um nível bacana. Quero testar sua qualidade por baixo no chão. Então vamos lá, vamos lá. Vamos testar, querido. Se você quer testar, a gente vai testar, né? Gente, a tela entortou um pouco. Não entortou? Deu muito impressão de que a tela entortou um pouquinho. Pera aí, é rapidão, mano. Beleza, foi o ajuste fino, mas vamos lá, querido. Ah, tem que fazer o treino aqui porque eu não sei fazer. A gente vai fazer a montada... O que eu preciso fazer? Eu não sei, mano. Guarda fechada. Entra na guarda assim que puder. Continua na defesa de guarda. Vamos lá, é preciso que você passe pra guarda. Cada posição que eu pego, eu posso dar um golpe pra ganhar ponto. Passa pra guarda e depois é só manter. Eu tô sem energia. Eu não sei poupar energia na luta de chão. Vamos pegar a posição da guarda. Cinco, quatro, três. Vamos trabalhar no jiu-jitsu. Eu quero que você passe pra guarda. Seu jogo de chão defensivo é absurdamente dominante. Tá, eu queimo muita energia no treino de chão, mas eu acho que eu até fiz minha parte, mano. Tá, ação de treino curta. Beleza, mas ainda tem mais um treinamento pra fazer. Cacete. Vamos fazer controle no chão, né? Deixa eu ver. Defesa contra finalização também é importante fazer. Eu vou simular agora, porque na verdade eu preciso mais de skill do que de qualquer coisa. Eu tô muito preocupado, galera, com luta de chão. Eu vou evitar ao máximo, mano. Se ele tentar puxar pro chão, eu vou ficar defendendo e batendo na cara dele. Tentar ter a vantagem, mesmo no chão, né, mano. Vale o cinturão. É o card principal. É o main event dele. Além da Patif Hill. Galera, eu tô muito empolgado. Vamos lá. A aposentadoria tá se aproximando. Anfitrião, visitante nacional, né? Dessa vez a gente é visitante. Eu tô nervoso, jovens. Tô nervoso, mas vamos lá. Vamos ganhar esse cinturão pro Brasil de novo, mano. Porque esse cinturão aqui é nosso, velho. Só vamos. Eu tô pronto. Espero que vocês também. É agora, primeira luta pelo cinturão. Grande momento da carreira. Esse lutador tem uma habilidade e uma força incrível nos chutes. O adversário que lutar contra ele vai ter que tomar muito cuidado pra não se machucar com a potência dos golpes dele. Ele tem uma incrível explosão nas pernas e vai surpreender o adversário se ele não se cuidar. Assassin, chega o octógono com fome de vitória para levar o cinturão. Vamos lá, mano. Pesagem. Pesagem. 39, 36 é um pouco mais velho. Muito mais alto, com uma envergadura absurda perto da minha. Não muito grande pra ele, né? A envergadura pra ele não é tão alta. Vamos ver se vai rolar um toque de luvas aqui no começo. Esperar. Vamos manter a distância. Deixa ele bater. Deixa ele bater. Deixa ele bater. Calmou, calmou, encaixamos bem. Calma, agora aqui ó... Não, 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 não. Um soco com vontade. Um soco Superman. Não acerta o circular. Nossa, a gente dançou com a poeira aqui, querido. Se movendo pra esquerda, tentando evitar a canhão da minha saia. Deixa ele bater, deixa ele bater. Calma, calma, deixa ele bater. Essa queda não deu certo. Ele tentou me levar pro chão, vocês viram? Acaba errando o chute no tronco. Chute na linha de cintura. Ele tem muita envergadura, mano. Ele dá o golpe e afasta, velho. Isso é muito chato. Ah, mano, o cara é muito alto, mano. Sai, sai, sai. Pega pela nuca aqui, ó. Joga pro Thay, joga pro Thay, joga pro Thay. Quebrei, beleza. Vai, vai, vai. Puta! Cinturão, amigos. Olha essa luta, querido. Olha essa luta! Agora vejam a potência dessa direita. Não teve jeito. Acertou e mandou pra vala. Mais uma que pegou na cabeça e mandou pra vala. E com vocês, Bruce Buffer, com a decisão oficial. Senhoras e senhores, com vocês, o novo campeão do UFC na categoria Peso Médio. É agora que eu apareço? Não? É, queridos, abraçamos a nossa equipe que não abandonou a gente desde o começo. Viemos do Tuffy, do The Ultimate Fighter. A gente fez todo o caminho, todo, todo o caminho de um campeão do UFC, senhoras e senhores. Sim. Fashif Hill, com suas bigornas no lugar de mãos, venceu uma luta que não dava pra esperar. Não dava. Menos reforço de qualidade, reforço mais difícil, porque eu estou ficando mais velho, queridos. Sim. O tempo está passando para a Pachif Hill. E agora as lutas são somente pra defender o cinturão. Sua próxima meta é bater o recorde do Anderson Silva, né? Vamos segurar muito esse cinturão. Vamos segurar horrores. Eu não abro mais mão desse cinturão, queridos. Eu não abro mais mão. Entendeu? Não podemos perder, não pode vacilar. Treino de chão é um dos grandes focos agora que eu vou ter. Só não tenho destaque de algumas reportagens pós-evento. Pelo jeito você causou uma boa impressão. Você ganhou fãs. Chegou aí quase 15 mil fãs nessa brincadeira. Nós agora temos... Olha isso. Olha que lindo. A gente carregando o cinturão. A gente tem algumas ofertas de defesa. Certo? Vamos ver o que aparece pra gente defender o nosso título de campeão aqui. A gente tem contra o Knight, né? A gente não vai mais poder escolher. Ele é um kickboxeador com General Sen. Vai ser uma luta foda. Mas por aqui chega. Galera, esse é praticamente o fim da série. Do modo carreira do Patrick Hill. A gente vai acompanhar mais. Mas aqui é o fim oficial. Esse é o fim oficial. Aqui fecha o ciclo. O caminho pra campeão do Patrick Hill. Quer dizer que não vai ter mais vídeo? Não. Amanhã, nesse mesmo horário, vai ter o UFC. Defesa de cinturão. Vamos até o Patrick Hill se aposentar. Beleza? Mas eu acho que a gente... A gente viu a história do cara. Então, a série acabou, né? E pelo menos essa parte da série acabou. Essa conquista do título. Eu queria agradecer vocês pelo apoio em todos os vídeos dessa série. Teve um feedback absurdo. Absurdo. E o UFC vai continuar aqui no canal com desafios. Desafios online. Ainda a série do Patrick Hill até a aposentadoria dele. Então tem muita coisa pra explorar do UFC. Queria agradecer a vocês que assistiram até aqui. E dizer que vai ter mais. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. Espero vocês na próxima. Beijo da bunda de vocês. Na nádega direita. Depiladinha. Tatuadinha. Escrita ali, ó. O cinturão é nosso, bitches. É nóis, Patifaria. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.